Olá, eu sou o Otávio e esse é o canal Otávio Medeiros. Hoje estamos aqui para reagir ao canal C-Animation Fandoms, que é um canal que faz dublagem de vários jogos e eles trouxeram aqui uma dublagem de todos os capítulos do Garden of Bambam. E eu queria ver aqui com vocês o Garden of Bambam capítulo 1 tudo dublado, inteiro, junto com vocês. Então vamos conhecer aqui, vamos reagir juntos. Não sei se vocês já viram, né? Se vocês curtirem, aí vocês deixam o like, comentam, compartilham, se inscrevam que daí a gente pode ver os demais capítulos, né? Mas vamos ver o primeiro capítulo aqui então dublado. Então simbora lá. Quem não conhece o canal C-Animation Fandoms, vão lá conhecer, deixa o like, se inscrevam lá, que o canal deles é fera, meu. Eles fazem um trabalho incrível de dublagem. Mas vamos conhecer aqui porque eu não vi dublado ainda. E deve estar muito legal. Para uma melhor experiência, use fone de ouvido. Coloque seu fone de ouvido aí. Legenda disponível em vários idiomas. Olha, eu não gosto de legenda não, viu? Só quando é inglês, eu uso. Nossa! O Jardim Dom Bambam. Eles dublaram tudo, meu. Para um pai que procura um filho desaparecido, o tempo... Eu já tava lendo inglês ali, ó. Para um pai que parecia desaparecido há muito tempo. Não, nem tem tempo ali, é o único que eu ouvi tempo. Clique no relógio para avançar o tempo. Ali no final, ali, ó. Eu já tava lendo, meu. Daí ela começou a falar. Eu não vou ficar pausando, tá? Clique no relógio para avançar o tempo. Senão o pessoal fica me xingando. Não vou ficar pausando, não. Senão o pessoal começa... Você fica pausando, meu. Você fica pausando o vídeo aí. Comenta depois. Gente, eu gosto de ficar pausando para comentar. Opa! Esquipou. Ó! Começou. Aperte para se movimentar. No começo, eu acho que não vai ter nada falado, né? Falável. Sapatos. Ó! Caramba! Tem mais dublagem do que eu imaginei. Ó! Lê aí também. Área criativa. Ah, bom. Ó o efeito que eles botam. Eu gosto muito disso. Jardim de infância do Bambam. Esses efeitos de eco, assim, é muito legal. Cafeteria. Ali nem precisava traduzir. Cafeteria ou coffee shop? Jumbo Josh diz, coma vegetais e frutas para ficar forte. Como eu. Coma lá. Daí você vai virar o Hulk ou vai virar ele. Os dois ficam verdes. Agora abriu. Ó o drone aí, ó. O controle remoto precisa de duas pilhas. Ele tinha que ler os objetivos também, né? Ia ficar bem legal. O canal CNMation. Talvez vocês possam fazer isso. Querida mamãe, estou me escondendo em um quarto. Mas tenho que lutar contra o monstro. É a única chance de fazer Claire gostar de mim. O monstro, a Claire. Ó. Nossa, mas fica muito imersivo, meu. O jogo fica até mais sério. A empresa do Garting of Bambam. Ó, encontrou uma pilha. A empresa que faz os jogos aí deviam chamar o pessoal aí do CNMation. Que tinham que dublar. Stinger Flynn diz... Ter muitos braços me permite ajudar muito mais pessoas. Eles tinham que dublar todos os jogos, né? Imagina em todos os jogos em português. Ia ser muito bom. O controle pode ser acessado a qualquer momento quando o menu de pausa do jogo. Quando no menu de pausa. Vai lá, drone! Esse drone é bom, hein? Porque ele bate nas coisas e não capota. Vamos lá pra... Ih! Olha lá o Pila. Área criativa. Não, meu. Você vai logo atrás do bicho ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não trancou a porta? O fim está aqui. Pode ler. O fim está aqui. Oh! Boa, boa. Bambam diz... Compartilhar é cuidar. Seu pâncreas é meu. Isso aí. Nossa, muito bom. Que isso. Eita! Lá tá. Lá tá ele. Isso aí me lembra um pouco o Round 6. Não sei porquê. Quem aí lembra da série da Batatinha Frita? Acho que muita gente aí deve ter visto vários vídeos. Missão do pássaro Opila. Opila está morrendo de fome. Alimente-a com seis ovos para receber. Seu prêmio. Seis ovos? Ih, caramba, viu? Olha o ovo ali, ó. Pega o ovo, meu. Isso. Outro ovo. Ih, caramba, hein? Para encontrar é difícil. Ó! Dá para escorregar? Vai lá. Não dá? Não dá? Ixi. Aí dá. É que é uma escorrega meio assim, né? Mas escorrega. Pegue um adesivo do dia do amigo. Cuidado. Destaque lentamente. Ó! Ó! Adesivo C Animation. Pô! Pô! Hahahaha! Alto nível esse adesivo, hein? Cuidado! Destaque lentamente. Para não rasgar, né? Tem uns adesivos que é meio qualidade assim, duvidosa. Aí, ó. Outro ovo. Acho que foi quatro já, não? Falta dois. Aí, nesses brinquedos aí de gangorra, não tem nada. Ixi. Ah, tem sim. Olha lá. Tinha que ter, né? Não, no teto não deve ter nada. Que não dá para alcançar, não, viu? É que tem que usar o drone. E agora? Ah, tá de brincadeira, meu. Eu não ia achar nunca se fosse eu jogando. Ó! Feio todos. Quatro. Cinco. Último. Perfeito. Não bota a mão aí, não. Não bota a mão, senão vai perder a mão. Pegue seu prêmio na boca do Opila. Dá o Pila, né? E agora? Vai acabar. Drone. Esse drone é do bom, hein? Cantinho da disciplina. Ixi. Melhor falar cantinho do castigo, né? Ih, o drone vai bater nessa tela amarela aí. Vai não? Será que ele é inteligente? Será que o drone vai dar a volta no vidro? Vai nada, ele quebrou. Ele é bruto, meu. Aê, abriu. Pegamos martelo. E um papel, olha o papel, olha o papel. Leia aí pra nós. Distração em um. Nossa, parecia que tinha tanta coisa escrita. Pensei que ia vir uma redação do Enem. Teve nada. Que tem, que tem. Lê. Bambalina diz. A bondade é gratuita. Então espalhe por toda parte. Por toda parte. Ó. Capitão Findless diz. Uga buga, buga uga. Ah. Muito bom. É muito bem feitinho, né? Porque ele tem que jogar de maneira que não fique travado, né? Pra gameplay. Porque como tem que fazer a dublagem, né? Não pode ser travado o jogo. Ele joga bonitinho. Ixi, mas daí vem uns bugs assim na madeira, daí complica. Ahahahah. Aperte a barra de espaço para pular. Botão de emergência. Ih. Pensei que ele tinha se mexido. Apareceu, hein? Tá desligado. Aí, agora deu. Não? Ó as patinhas dele. Ele veio lá de baixo. Que lugar é esse? Por que que tem um buraco gigantesco assim? Uhum. Tá bom. Tá dando tudo certo. Nossa, faz uns barulhão, meu. Se você tá usando fone de ouvido... Você deve tá ficando... Quer uns barulho alto. Olha, ó. Tá escrito alguma coisa na parede também. Estou sozinho. Eu quero brincar com o pássaro do buraco. Essa voz. Mas todos me deixaram de lado. Todos se divertem sem mim. A senhorita Maison me vê. Mas me ignora. Estou com medo. Porque o buraco é barulhento. E meus amigos gritam nele. Mas o pássaro é divertido. Ó, ele passa até assim. Um efeito de... O pássaro é divertido. Nos meus amigos. Ixi, puzzle. Tá escrito aí. Tem que ler o que tá escrito pra entender o puzzle. Ah, é a cor. É a cor do personagem. Bombalena é branca. Esse daí é verde. Quem que é? Eu não vi na real. Eu tô bugado. Esse daí... Azul. Perfeito. Esse daí... Acho que tá certa a cor, não? É laranja? Que aquele laranja ali não tá parecendo laranja. O quê? Ele é verde? Ele não é laranja? Eu, hein? Tá bom. O cartão... Não! Não fica olhando não. Vai dar ruim. Abriu o voo. Corre, meu! Corre, meu! Ih! Uma ilha escala, não escala? Porque tem as pegadinhas ali na parede Pássaro Opila diz Ri é o melhor remédio Então certifique-se de sorrir Perfeito, nossa, esse ensinamento é bom, hein? Sorria Vem a drone, você me salvou Agora vai abrir aí? Não, mas aí vai Que é a única passagem que nós temos Tá desligado Nossa, tem a TV grande, hein? Ih, tá desligado ali também Não dá pro drone bater Passaporte Nossa Ah, não testem Não sei pra onde que ele leva Mas não deve dar bom não Porque senão tem gente que já vai pegar o celular ali e testar Escaneie o QR Code com o seu celular Ih, eu não, tá maluco? Eu, hein? Isso aí foi bizarro, meu O que que é aquele QR Code ali abre, gente? Vocês são Conhecedores Ixi, pra onde que leva? Vai levar lá pra baixo O Neopila caiu Trocou Trocou É melhor pular Pula Aí Agora nós vamos descer Eita Drone bateu Drone é RGB Ele troca de cor toda hora Vai dar ruim Tchau Não tem como dar bom, né? Claro que não vai dar bom Ele tava na superfície Nossa, meu Tem uma baleia aí embaixo Nossa Do nada Nossa, ele é muito grande Gostei Será que vai ter mais alguma coisa? Acabou Aí é o dobro de quem participou Quem fez a criança? Hiro Junqueira Narradora Lars Pai Rui Nóbrega Produção Direção Edição E roteiro In My Soul Mas não teve nome? É o In My Soul Gente, muito legal aqui a dublagem Ela deu outra imersão aqui pro jogo Ficou muito mais interessante de ver Com a dublagem Sensacional Se vocês curtiram Deixa o like Se inscreva no canal Se não forem inscritos ainda Se esse vídeo ir bem Podemos ver aqui a continuação E se o canal Se animation Fandubs aí permitir, né? Podemos ver aí a continuação Com Garten of Bomba Capítulo 2 Dublado Então a gente se vê No próximo vídeo Tchau